Eu não aguento lidar com o luto, eu cheguei aqui no apartamento do Rio O pássaro entrou pela cozinha, pela grade da cozinha E veio pra cá que tem vidro, ele não soube sair, coitadinho, ele morreu É muito luto, eu não aguento mais lidar com o luto, não, o bichinho morreu Ah, meu Deus, por que deixou esse passarinho morrer? Ah, ele morreu, eu não posso fazer nada, eu não tava aqui Ah, tadinho, descansa em paz O bichinho morreu, não soube passar por aqui, porque é vidro Ele entrou, ele entrou pelo buraco da cozinha Ali, pelo buraco da cozinha ali E aqui tem um tipo uma grada de cimento, dá pro pássaro passar Eu não venho aqui desde julho Ah, ele veio, morreu, pássaro, não conseguiu sair, esqueceu por onde ele veio Descansa em paz Descansa em paz Descansa em paz